Aqui em Capivari é o melhor da região O Murilo Ismael mais parece um sermão Eu quero dizer pra ti que aqui em Capivari eu só compro notorial Tem frutas e tem verduras e tem a melhor padaria Tem produtos de limpeza e todo mundo sabia Supermercado União tem selo de garantia E eu preciso te falar e tem o melhor bazar Ação de Mercearia Betinho agora, Betinho Agora o Betinho vai E em São José do Norte vou dar o meu ponto de vista É ponte e é ligação Quem tá falando é o artista Vão substituir a balsa Eu vou ser mais realista E eu bebo a água da fonte Vão construir uma fonte Para trazer mais turistas Betinho! Betinho!